Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de Tuas asas eu me escondi E o Seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de Tuas asas eu me escondi E o Seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu Começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo, Rei dos Reis Veio nos buscar Leva-nos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar O céu Começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo, Rei dos Reis Cristo, Rei dos Reis Veio nos buscar Leva-nos em Tuas mãos Leva-nos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Leva-nos em Tuas mãos Tua noiva vai entrar Não vai entrar A Nova Jerusalém Coa Legenda Adriana Zanotto